Vem para no churro, não peita minha pãe Só ninja de grife, só idalama Só figurante falando da pãe Por noite quando vê o chari gajama Só muco, tô usada nelas que elas gama Só celular raro, esse trai do rachidama Jogador caro no bolso tem grana Prolo no curso, mimando minha dama Quando eu faço o celular, ninja fica merda Não pula nessa bala, eu tô de Juli Henrique Esse é o remédio, rock, people, bumba, jacks Mas siga, mascarado, sabe que é moleque? Pinta, foca na troca, Jordan no meu pé Vendo te pisando com o bote da roda Tinta, foca na troca, mano Passa, se na peça, se no be